Fala galera, Windy aqui pra mais um vídeo e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Dessa vez vamos trazendo pra vocês uma curiosidade muito da hora, mas muito da hora mesmo Que chegou pra gente nas snapshots e também no pré-lançamento do Minecraft 1.19.4 Pra quem tá por fora das novidades das atualizações é cara Essa semana tivemos duas atualizações, uma pro Minecraft Java e uma pro Minecraft Bedrock Sendo que a do Minecraft Java foi um pré-lançamento aí da versão oficial 1.19.4 Que a gente vai comentar nesse vídeo hoje E tivemos uma atualização muito ruim da versão Bedrock Que foi, mano, sem comentários, cara, sem comentários mesmo, foi muito ruim Mas ó, bora passar aqui pro meu PC porque eu não quero perder muito tempo, cara Temos aqui um Twitter, né velho, do Slice Slime Eu acho que se pronuncia assim o nome dele Vou chamar de Slice, mano, ele é um desenvolvedor do Minecraft E ele fez um comentário aqui, né velho, um post no Twitter dizendo assim, ó Que coisas divertidas as pessoas fizeram com entidades de exibição e interação instantâneos do Minecraft 1.19.4 Mostre-me os melhores exemplos Aí você tá se perguntando, Wendy, que diacho é isso de exibição de interação, mano? Pra quem tá por fora, as snapshots do Minecraft 1.19.4 oficial, cara Vieram com o novo recurso e eles meio que deram aí meio que um upgrade melhor nesse recurso agora no pré-lançamento 1 Que tá aqui na parte de comandos, né cara? É um novo subcomando que foi implementado aqui no jogo, certo? Se eu colocar aqui, ó, no caso, no idioma original É um comando aqui de execução, meio que um subcomando de execução Onde mexe muito aqui com os blocos, itens, tudo do Minecraft, tá ligado? É coisa surreal que você vai entender, ó Eles mexem com os blocos, com o material, com muita coisa legal Bora passar aqui logo, né velho, pra mostrar pra vocês os recursos Mas antes, peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho E compartilhar pra todos os amigos, pra tá dando aquela moralzona aqui pro Andy, beleza? Bom, o primeiro vídeo aqui do Flame, certo? Olha o que ele conseguiu fazer só com o Command Block, né? Com esses comandos novos Olha o que ele conseguiu fazer, cara Ele conseguiu simplesmente fazer um helicóptero voar muito fluido, tá ligado? As hélices ali rodando Olha aqui da hora, maluco O cara conseguiu fazer um helicóptero funcional de blocos, tá ligado? Lembrando que isso não é datapack, isso não é mod, isso não é addon São comandos do Minecraft, mano Olha o que o Minecraft tá implementando pra gente Muito doido, né? Esse aqui do Date, cara, é muito doido também Se liga só Temos aqui uma escada Ele quer subir ali, mano Ele vai mover o bloco de escada pra tentar subir Isso já é bizarro, tá? Ele não consegue, beleza O que é que ele vai fazer? Poxa, tá muito pequena essa escada, né? Bora aumentar aqui Ele vai e simplesmente aumenta o bloco de escada, mano É um bloco que ele aumenta simplesmente pra ele comer um bolo Tá, não era pra... Enfim, mano Tanta funcionalidade pra comer um bolo Mas, mano, isso aqui com comandos no Minecraft é muito da hora, tá? Muito da hora mesmo É um recurso muito bom Que a Mojang implementou, pelo menos no Minecraft Java Olha aí que... Mano, que bizarro Próximo recurso, cara Foi aqui do Creeper Ele conseguiu fazer aqui Simplesmente, cara Um Boomerang funcional dentro do jogo, ó Boomerang vai e volta E isso tudo é com comandos, tá? Vocês podem ver que tem até um Coma de Bloque ali, ó De repetição, se não me engano Na mão dele Então, mano Isso aqui é muito da hora, tá? Muito legal mesmo O que ele conseguiu fazer O próximo recurso, cara É daqui do The Green Ele consegue aqui Mexer com esses bloquinhos pequenininhos, mano Olha que da hora Ele vem e coloca um Coma de Bloque em cima Um bloco pequenininho Se transforma num bloco gigantesco Esse aqui é um bloco Inclusive é maior até que um bloco comum do jogo, né, cara? Parece que esse é um bloco um pouco maior Olha esse bloco colorido Ele colocou o Coma de Bloque em cima E já transformou num bloco gigante Parece até um 4x4, tá ligado? Olha esse outro bloco aqui Ele colocou Transformou parecendo até um 4x4 também Mas é um bloco maciço Bruto ali Um único bloco, né, velho? Gostei pra caramba aqui desse recurso Isso tudo com comandos, mano O nosso próximo Esse daqui Eu me impressionei Do Calverin Ele aqui, mano Arrasou, tá ligado? Com os comandos Se liga só Ele fez um patinho Ele conseguiu diminuir o patinho O patinho não O patinho não, mano O patinho, tô bugado E agora ele vai aumentar de novo o patinho Não satisfeito com isso O que é que ele vai fazer? Vai pegar esse barquinho também E vai diminuir Deixa ele pequenininho, mano Olha aí Tirou tudo o barquinho ali, ó Deixou ele pequenininho Como se fosse um barco decorativo E agora ele vai aumentar de novo, ó Deixa eu ver se ele vai aumentar Deu o comando ali Aumentou o barquinho E não satisfeito Ele vai fazer a coisa mais surreal Que eu já vi Só com comandos Agora no Minecraft, cara Isso aqui é doido, tá? Se liga só Ele vai pegar só com comandos Ele não vai pegar nem comand block, ó Botou em um barra function Vai estar escrevendo aí Uma linha de comandos, né? Olha lá Fez ali um comando Agora vai fazer outro comando Ele vai aceitar agora, cara Meio que as coordenadas, ó Ele botou a coordenada ali, ó Size Underline X Botou meio que ali um valor Vai botar agora a coordenada Y E depois a coordenada Z As três dimensões ali do Minecraft Depois ele vai dar o start E olha só o que vai acontecer, cara Ele simplesmente pegou uma parte do mapa E compactou Deixou tudo pequenininho, cara Parece até mod, tá ligado? Mas não Isso aí é comando no Minecraft, cara Bizarro demais O nosso próximo foi do Tommy Ele fez até uma parada relativamente simples Fez uma bola totalmente redonda, né, velho? Uma esfera no Minecraft Dessas carinhas aqui Muito doido, tá? E temos aqui do Epic Gamer X125 Ele fez uma parada muito da hora também Se liga só, ó Isso aqui com comandos no Minecraft, mano Olha lá Ele colocou as portinhas, ó Ele consegue botar uma animação mais fluida nas portas Só com comandos, mano Olha que doido, tá ligado? Muito da hora Muito legal mesmo Não fica só nessa Ele vai fazer mais uma aqui, ó Se liga só O próximo aqui dele, ó Ele vai fazer com portas de ferro Olha essa animação, cara Essas portas Essas animações Ficou sensacional, velho Ficou lindo demais Eu gostei pra caramba Mano Você que faz aí Mexe com comandos no Minecraft Você que tem aí Um acesso ao Minecraft Java E gosta de mexer com isso Faz aí Me manda lá no Twitter Me marca no Twitter, né, velho? Meu Twitter tá aqui na descrição Marca aí o Slice também Que é o desenvolvedor Pra mostrar pra eles, né, velho? O quanto a comunidade É muito criativa por isso, tá ligado? Esse é o vídeo Espero muito que você tenha gostado E compreendido Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho Compartilha pra todos os seus amigos E não se esquece de comentar aqui O que você achou Desse novo recurso Que foi implementado, tá ligado? É nóis Até o próximo vídeo Um beijo no coração Falou e fui! Tchau Tchau